Bem, tudo tranquilo, tudo certinho? Estamos de volta agora com o nosso Onda Esporte em Destaque. Onda West! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte! Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte! Vamos, salve e salve! Estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte, começando a partir de agora e vamos juntos até a uma da tarde. E aí, tá afim de ficar sabendo tudo a respeito aí do futebol mineiro e de outras modalidades também do futebol aí do Brasil e do mundo. Hoje, edição especial em 18, 19, 19 de agosto de 2022. Diretamente dos estúdios Multiplataforma, Onda West, Gabriel Enerson, Roselia Morim e Mari Sol. Boa tarde e boa sexta-feira pra vocês, meninas! Boa tarde, Mari! Boa tarde, Gabriel! Boa tarde a todos vocês aí do outro lado. Obrigada pela companhia! Hoje a gente deu um olé no Daniel! Gabriel! Boa tarde pra todos que estão aí do outro lado. Boa tarde, Gabs! Boa tarde, Roseli! Pois é, e a gente começa falando de uma novidade muito legal, o Cruzeiro, velho. É um time criativo, inovador e diferenciado. Tem novidade chegando, não tem, Roseli? Tem sim, Gabriel! Ontem, o Departamento Comercial do Cruzeiro anunciou um novo projeto para aproximar os torcedores do interior do estado ao time. Uma caravana com uma carreta totalmente personalizada viajará por todo o estado de Minas Gerais, levando aos torcedores do clube uma série de experiências exclusivas, como um telão para assistir os jogos, loja oficial, um museu, presenças icônicas de pessoas relacionadas ao Cruzeiro, espaço de adesão para sócio-torcedor e foto-opportunity. O projeto se inicia hoje, sexta-feira, e a primeira cidade escolhida foi Prudente de Moraes, que fica a cerca de 70 quilômetros de distância da capital Belo Horizonte. A caravana ficará na cidade durante todo o fim de semana e a cada jogo da Raposa no Campeonato Brasileiro Série B, estará em uma cidade diferente do interior. Segundo o Departamento Comercial, as experiências serão gratuitas, mas com número limitado de inscrições que somente poderão ser feitas no site oficial do Cruzeiro. Olha que tamanho de carreta vocês viram aí. Ai, minha mochila está pronta já, viu, gente? Será que não tem? Vou te falar, que coisa maravilhosa, que ideia espetacular, arrasaram. É, inovando aí, né? Muito, muito. Inovando. Daqui a pouquinho tem uma carreta preta e branca aí também por aí, ó. Do Corinthians. É. Do Corinthians e Minas. A cara dela. Agora o que resta é dar um Ctrl-C e um Ctrl-V, né? Eu também acho que vai rolar altos Ctrl-C, Ctrl-V por aí depois dessa, viu? É, mas a gente aqui na rádio, na Andoeste, a gente é acostumado com Ctrl-C, Ctrl-V, gente. Porque quando a coisa é boa, acaba sendo copiada. É verdade. Quando faz sucesso, quando a ideia é muito original, né? Então. É verdade mesmo. E eu, olha, vou falar uma coisa. Não sou cruzeirense, mas gostaria de poder ter essa experiência aí que os torcedores vão ter, viu? Sensacional. Não é legal? Você também vai se inscrever, Gabriel? Eu vou me inscrever lá no site. Pode tirar foto, né? Pode se tornar sócio torcedor. Você que não é sócio torcedor. Tem lojinha. Tem a lojinha para você comprar os itens do Cruzeiro. Pode gastar uma graninha. Assistir o jogo num telão. Olha só. Sensacional, espetacular, né? Então, ó, novidade aí do Cruzeirão. Te arrasaram. Sensacional. Que carreta maravilhosa. Azulona mesmo, azulzão. Será que tem um patrocínio da Brama ali também? Será que abre e sai uma raposa? É. Eu gosto mais de preto e branco, falar a verdade. Mas tudo bem. Preto e branco. Bom, Roseli, então já falamos aqui dessa novidade sensacional e espetacular do Cruzeiro. Agora, meu amigo, o negócio não é só ficar dando baltinha de carreta, não. Tem que jogar bola também, né? É, isso mesmo. Tem jogo. Tem jogão no domingo. O Cruzeiro encara o Grêmio em Porto Alegre, na arena do time gaúcho, às 16h, em partida válida pela 25ª rodada da 2ª Divisão do Brasileiro. E para um jogo tão importante, a torcida gremista vai fazer uma bela festa. Todos os ingressos já estão vendidos. Serão mais de 50 mil torcedores batendo o recorde do time gaúcho no ano. No primeiro turno, os dois times se enfrentaram no Independência, em Belo Horizonte, e o resultado foi 1x0 para a Raposa. Desde então, o Tricolor do Sul não havia perdido pela Série B até a última rodada, que tomou 2x0 do CRB. Para domingo, o Grêmio terá o desfalque do zagueiro Jeromel, que cumpre suspensão por ter recebido o 3º cartão amarelo. Já o lateral Edilson e o atacante Ferreira estão de volta ao time. Já o Cruzeiro terá o zagueiro Eduardo Broc com o desfalque, cumprindo suspensão pela expulsão que tomou contra o Bahia. Jogão e lotado, hein? Mais um jogaço domingo, né? 50 mil. E a torcida fazendo bonito, como sempre, né, Roseli? Como vem fazendo aí nesse percurso do Cruzeiro no campeonato, né? A torcida fazendo bonito e o Cruzeiro também fazendo bonito e representando aí em campo. Show de bola, cara. É isso aí, a gente comentou, né, Gabriel, né, Mari? Que mesmo o Cruzeiro estando aí na Série B, os jogos estão sempre lotados de seus torcedores. Isso é muito importante, isso ajuda muito aí o time a ir para cima. É isso mesmo. Então, bora lá. Hoje, é, hoje não. Domingão tem jogo e nós vamos estar todo mundo ligadíssimos. Isso aí. Muito bem. Ai, tem o... Eu não sei não, velho, mas eu acho que o Cruzeiro vai ganhar do Grêmio, vai ganhar esse jogo do Grêmio. Deve ser mais ou menos uns 2x1, 2x0, por aí, viu? 2x0, eu acho. É o seu palpite? É o meu palpite. Eu acho que vai empatar, 0x0. Ah, eu odeio o tal do empate, cara. Nossa, meu Deus. Eu não odeio muito, não, viu? Não, não. Não gosto de empate nem a pau, Juvenal. Ai, é melhor do que perder, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso é verdade mesmo, melhor do que perder. Então, agora com a janela de transferências fechada, o diretor do Cruzeiro, Pedro Martins, falou que apesar das novas contratações, o time terá 14 milhões de reais de economia com as saídas dessa janela do time profissional e na base. Segundo ele, abre aspas, dentro do futebol profissional tivemos 8 saídas, entre negociações e empréstimos. E isso impactou para o clube em termos financeiros. Serão 11,3 milhões de reais para os próximos dois anos. Então, como a gente já vem dizendo, o clube precisa também proteger o aspecto financeiro, analisar o que é possível pagar e o que não é possível pagar. Dentro deste aspecto, decisões de saída também são impactadas. É, rapaz, aí chega gente, sai gente, vende jogador da base e tudo mais. O jogador da base sobe aí para o time profissional. E é aquela mexida toda que a janela de transferência proporciona, né? Além de, se você fizer bons negócios ali, como o rapazão falou aqui, ó, tem grana aí nos cofres então, né? E dá para você fazer um investimento. É, uma economia de 14 milhões de reais é muita coisa. É bastante coisa, né? Então, arrasaram aí, viu? Show de bola. Agora vamos falar do América que entrou em... Não. Ainda não? Não. Então manda aí, Roseli, manda aí. Vamos falar do... Do... Do quê? Ga... Do galão da massa. Isso é porque eu passei para baixo. Aqui minha janela está dividida em quatro aqui, ó. Vamos falar do galão, clube atletico, o mineiro, Bicabicudo. Vamos lá, Roseli. O galo joga amanhã, Gabriel, contra o Goiás, no Mineirão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, também às 16h30. O time do Atlético terá apenas Otávio, volante reserva, como desfalque. Vargas, que foi punido pelo time, pode ter sido expulso, por ter sido expulso contra o Palmeiras, na Libertadores, e não foi relacionado para o último jogo, contra o Curitiba, estará de volta. Portanto, o Cuca poderá entrar com força máxima, jogando em casa, para garantir mais três pontos no último campeonato, que restou. Inclusive, o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, falou sobre a situação de ser eliminado das Copas e a questão financeira do galo em entrevista à Globo. Segundo o mandatário, abre aspas, A situação do clube é apertada. Não escondemos isso. É uma perda muito grande, né? O orçamento de 2022 foi feito considerando o Atlético nas quartas da Copa Libertadores, nas quartas da Copa do Brasil e entre os quatro primeiros no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, na Copa do Brasil, fomos eliminados nas oitavas. Há um trabalho de buscar equilíbrio nas contas. Vamos tentar fechar o ano da melhor maneira possível. É importante que fique claro. Fizemos ótimas contratações, mas sem gastar nada. Vamos tocar o clube assim, sem fazer loucuras. Fecha aspas. É verdade, porque já que eles fizeram uma conta, praticamente, já visando as quartas, aí apertou mesmo. O que ia receber não vai ser mais recebido, né? E aí aperta mesmo. Mas eu acredito que eles vão fazer o melhor, sim, viu? É isso aí. As contratações também do Galo, entrar em pegar aquele ritmo de jogo e tudo mais, até o time se enquadrar ali, ficar aquele time, como se diz, entrosado, até rolar aquela entrosação. Entrosamento junto com o Cuca, né? Entrosamento também junto com o Cuca. Porque o Cuca voltou agora. Com o modelo de jogo dele e tudo mais. Então leva um tempinho até ele conseguir colocar esse equilíbrio em campo, sabe você? É isso mesmo, é isso mesmo. Então a gente aguarda aí o Galão, creio que agora vai ficar lá no G4 ali, eu acho. E também já vai para o jogo só com um desfalque, né? Então já melhora muito. Os jogadores que já estavam ali todos acostumados a jogarem juntos, já vão entrar no campo de novo, em campo de novo. Isso mesmo. E o técnico, falando no Cuca, o técnico Cuca voltou para o Atlético com o contrato até o fim do Campeonato Brasileiro desse ano. Mas a diretoria pensa em contar com o treinador, caso ele não seja o escolhido para substituir Tite na seleção brasileira após a Copa. Mas caso o Cuca não aceite continuar no time, ou então seja o escolhido pela CBF, o Galo tem alguns nomes na mira para treinar o clube no ano em que a Arena MRV será inaugurada. Entre eles, o próprio Tite, que já treinou o Galo em 2005, ano em que a equipe acabou sendo rebaixada para a segunda divisão. Não vamos lembrar disso, não. Fato que o Tite já deixou claro que o incomoda e que no futuro deseja voltar a treinar o Atlético para reverter a imagem que ficou manchada pelo rebaixamento. Em entrevista na quarta-feira, o treinador da seleção falou sobre o Atlético. Abre aspas. Primeiro, o trabalho de Cuca é extraordinário e teve uma retomada. Agora, vi os dois jogos contra o Palmeiras e foram decididos no detalhe. Poderia ter sido a favor do Atlético, que esteve bem próximo da classificação. Cuca é um técnico de muita qualidade e identificado com o time. Tem uma dívida de gratidão com o clube, mas foi um momento que deixou o torcedor muito machucado. Tenho plena consciência. É uma dificuldade não ter tido um passado exitoso. O atleticano quer o Cuca. Não estou dizendo que não, mas é natural uma rejeição. Melhorei e busquei estudar. Também em função daquele momento que eu gostaria que fosse de outra forma. O futuro dirá. Fecha aspas. O Tite é um lindo. É. Nós que somos corintianos, a gente ama o Tite, né? Não é a mesma experiência que o atleticano teve com ele. Mas eu acho muito bonito a pessoa que tem humildade, sabe? Para reconhecer e falar, eu estudei mais. Imagina, o cara hoje é o técnico da seleção, entendeu? E ele tem essa humildade de falar, gente, eu estudei, eu melhorei. Olha só, que lindo. Ai, Tite, te amo. E foi um sinal, essa pomba branca pousando aqui agora, né, Gabriel? Que eu acho que vai dar tudo certo no galo aí. Você para de pôr esse povo, esse menininho chorando aí, que coisa. Bom, e o Coelhão também, o Coelhão jogou ontem. A novidade não é boa aí para a torcida do América, né, o Roseli Amorim? Então, Gabriel, ontem, infelizmente, o América, último time mineiro na Copa do Brasil, foi eliminado pelo São Paulo. O jogo terminou em 2x2 e, como o Tricolor venceu o primeiro confronto, por 1x0, conseguiu a classificação. O São Paulo saiu na frente, com dois gols de Luciano, aos 22 e aos 28 minutos de jogo. O Elton Paulista diminuiu para o Coelho de pênalti, depois de Reinaldo colocar a mão na bola dentro da área, no finalzinho do primeiro tempo. Já na etapa final, aos 12 minutos, o zagueiro Miranda foi expulso do time paulista após fazer falta em Everaldo e tomar o segundo cartão amarelo. A partir daí, com o resultado a favor, o Tricolor paulista recuou o time para segurar o América, que melhorou no jogo. Ainda empatou com Everaldo aos 19 do segundo tempo. Mas a defesa do São Paulo fez um bom trabalho e conseguiu segurar o empate até o fim da partida, classificando o time de Rogério Senni, que enfrenta o Flamengo nas semifinais. E do outro lado do chaveamento, o confronto é entre Fluminense e Corinthians. No sorteio da CBF, os mandos de campo foram definidos. Corinthians e Flamengo farão o segundo jogo em casa, Enquanto Fluminense e São Paulo farão a primeira partida nos seus domínios. É isso aí. Que pena. A América jogou muito, viu? Assistiu o jogo, jogou o segundo tempo principalmente ali, partiu para cima. Como é que é o nome daquele rapazão lá que jogou? Acho que jogou no Cruzeiro também, agora está lá no América. Meteu o gol também, um rapazão. Sensacional, um jogaço de bola. Pena que empatou nos 2x2 aí. E o São Paulo tinha feito um gol lá em São Paulo, no Murumbi, né? É verdade. E trouxe esse resultado aí para Belo Horizonte. E aí, então, infelizmente, mais um time aí mineiro fora desse campeonato. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o Fábio aqui, que está assistindo a gente lá de São Paulo. E ele mandou uma foto do São Paulo e falou, fala aí do meu São Paulo. Falamos, Fábio. Muito obrigada. Valeu, Fabão. Um abraço, querido. Pela participação. Tudo de bom. Ontem tivemos também CSA e Vasco. O CSA foi lá e Crau, no Vascão. 2x0. E a Tombense e o Esporte ficou 1x0 para a Tombense. Foi a rodada de ontem, então, aí. Campeonato Brasileiro, Série B. E tivemos também a Copa do Brasil, América e São Paulo. Beleza, pessoal? Belezinha. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações do futebol e de outras modalidades também aqui dentro do nosso Onda Esporte. E depois do intervalo comercial, a gente volta aqui no Climinha da sua sexta-feira. Sexta-feira, com energia positiva. Nada melhor do que falar de futebol aqui na nossa Onda Oeste multiplataforma. Onda Oeste. De segunda a sexta, na Onda Oeste multiplataforma, aquela resenha esportiva. Onda Esporte. Falando dos principais fatos esportivos da região, do Brasil e do mundo. Fique ligado, Onda Esporte, sempre a partir do meio-dia e meia. Oiê, e aí? Tudo tranquilo? Tudo joinha? De volta na Onda Oeste aqui com o nosso Onda Esporte. Onda Oeste. Legal, pessoal. Estamos de volta na sua sexta-feira. E por aqui, vamos falar da Seleção Brasileira de Futebol. Vem se aproximando aí, né, Rosirinha Morim? A Copa e tudo mais. E tem novidade da Seleção aí pra você da CBF. A CBF anunciou nessa manhã de sexta-feira mais dois amistosos da nossa seleção antes da Copa do Mundo. O jogo das eliminatórias da Copa contra a Argentina, que teve todo aquele problema relacionado aos testes de Covid-19 falsificados pelos hermanos, interrompido em setembro do ano passado e que estava tendo uma data discutida, foi cancelado em acordo entre a FIFA e as duas confederações. Agora, para a preparação da Copa, o Brasil jogará contra as equipes de Tunísia e Gana. Essa será a última convocação antes da derradeira dos 26 para a Copa do Catar e acontecerá no dia 9 de setembro, enquanto os jogos serão nos dias 23 e 27 de setembro. A CBF deseja mandar os dois jogos em Paris, no Parque dos Príncipes, casa do PSG de Neymar e Marquinhos. Mas a FIFA ainda não confirmou o local dos amistosos. A possibilidade é que uma das partidas seja em Paris e a outra em Londres. Pode falar, Mário. Você fala ou eu falo? Pode falar, Gabi. Pelo amor de Deus, né? Vai fazer um jogo treinando lá com Tunísia e Gana. Pois é. Isso aí não tem como ser a Alemanha. Pega a Alemanha, eu quero ver. Eu pensei na mesma coisa, viu, Gabi? Pega a Itália, pega a própria França, já que vai estar lá mesmo, né? Já estão ali, do lado. Coisas da FIFA. A Tunísia e Gana, né? Aí é... Coisas da FIFA. Vai entender, viu? Aí passa docinho na nossa boca, né? Depois, na hora que chega lá, pedrada. Na hora que pega pra capar mesmo, minha amiga, aí toma sete. É, pedrada. Pois é, gente, mas o importante é que a gente já tem um compromisso aí no dia 26 e 27 de setembro de torcer para o Brasil, que seja em Paris, Londres, né, onde for, contra Tunísia e Gana, aí vamos torcer para o Brasil e sair ganhando. Ah, meu Deus, tá bom então, Roseli. Isso daí dá pra você dar uma dormidinha durante o jogo e acordar de novo. Ah, não, gente, ó, na boa, viu? Mas vamos lá, né? O importante é que a gente vai assistir dia 23 e dia 27 de setembro. Não esqueçam, anota aí na sua agenda que tem seleção brasileira. Isso aí, contra Tunísia e Gana, tomara que Tunísia bete o gol lá. Ele ficou revoltado. Vamos ver como que vai estar aí o time, gente. Já é pra dar essa emoção da Copa, né? Isso, e pra gente saber também a convocação, né? Pra saber mais ou menos aí com quem vai estar lá, né? E também pro Tite dar aquele último olhar ali nos jogadores pra falar, ó, esses aqui vão ser os titulares. É verdade. Esse aqui ainda tem uma chance, essa vaga tem uma chance ainda. É, quem fica nervoso nessa época são os jogadores, né? Todo mundo esperando uma convocaçãozinha ali, ouvir o nome dele na TV, né? Olha só. Ai, ai, ai. É isso aí. Vamos partir pra outra modalidade aqui pra ver se vai dar tempo da gente liquidar a fatura. É, amanhã tem o UFC. O número 278 do evento acontece neste sábado em Salt Lake City, a partir das 19h, no horário de Brasília, e será transmitido pelo canal Combate. Teremos duas lutas com brasileiros no card principal do torneio. No peso médio, o mineiro, Paulo Borrachinha, vai encarar Luke Hockey Hood. Ontem, na pesagem para as lutas, os dois se encararam e Dana White chegou a se assustar, achando que teria problemas. Quando Borrachinha subiu ao palco e deu um pulo em direção ao americano para a encarada. Dana disparou para o brasileiro. Abre aspas. Você me assustou. Fecha aspas. O outro brasileiro que entrará amanhã no octógono será o José Aldo. Um dos maiores lutadores da história. Do peso pena, encara pelo peso galo, o lutador da Georgia, Merab de Valishvili. Aldo está em terceiro lugar da categoria, enquanto o georgiano, Merab, está em sexto. O brasileiro está com 34 anos, mas está confiante na nova categoria. Após oito anos no peso pena e se vencer agora no galo, disputará o cinturão da categoria. Segundo o ex-campeão, abre aspas. Foi um início complicado na categoria. Ajustes de peso, de luta e de estilo de combate. Mas hoje me sinto no auge novamente, pronto para qualquer desafio. Fecha aspas. Vai, 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 vai. Que maravilha! O Borrachinha, então, fez um bu ali, né? Ai! Calma, papai. Dana White quase morre do coração, gente. Mas vou te falar, essa hora da pesagem e da encarada. É tenso. Eu não sei como é que eles não se pegam ali logo no começo, porque eles ficam ali, ó, um rufando. Nariz com a nariz, né? Olhando fixo um para o outro, assim, eu falo, meu Deus, se alguém rir primeiro, perde. E o José Aldo aí também, né? Que está de volta. Vamos ver aí que o cara é muito fera. Ai, eu sou fã dele, viu? Vamos ver aí se ele vai nessa nova categoria e vai sair bem. Ele diz que sim, né? Que está preparado. Então, vamos assistir. Eu acredito, viu? Se ele falou, eu acredito. Eu sou muito fã do José Aldo, muito mesmo. Preparado para dar e tomar porrada. E eu sou uma pessoa que eu amo UFC. Então, eu realmente assisto. Eu gosto da porradaria mesmo. Eu acho o máximo que gosto. No octógrafo, é muito interessante a porrada. É lá dentro. É isso aí. Esporte, gente. É isso, gente. Dando continuidade aqui ao nosso mundo esporte, tem agora a modalidade do surf, Mari. Mari e Roseli. É, estamos falando essa semana da etapa do Tahiti, né? Da Liga Mundial de Surf. E a brasileira top 3 do ranking, Tatiana Weston Webb, que tinha ido para a repescagem, conseguiu a classificação para as finais da Liga, Gabriel. Legal, velho. É, que acontece na Califórnia no próximo mês. No masculino, a notícia também é boa. Depois de dias de mar calmo, as ondas apareceram e grandes. Depois de várias baleias serem vistas no mar durante a etapa, Ítalo Ferreira tinha sido eliminado na repescagem. Porém, ainda tinha chances de classificar para a final, secando outros surfistas para não passarem o brasileiro no ranking. E deu certo. O conterrâneo Iago Dora venceu o americano Griffin e garantiu que Ítalo se mantivesse aí entre o top 5 do ranking até o fim desta etapa. Ítalo é o segundo brasileiro confirmado nas finais. O primeiro é o Felipe Toledo, que é o top 1 atual do ranking. É isso aí. Ô, Daniel, se você tiver aquela foto aí que você passou da onda aí, legal pra caramba. Ah, e o Ítalo numa onda enorme. O tubo, ó. Vou fazer um oferecimento aqui, ó. Oferecimento Canhaque Ventura. Onda, olha a onda. É fragança que não te abandona. Valeu, Dan, tamo junto. Ocean. É isso aí. Teve bom que ela conseguiu, né? Então, a gente torceu tanto, né, que ela conseguisse aí na repescagem e ela acabou conseguindo, se classificando então aí para a final aí na Califórnia. E o Ítalo só no olho gordo e deu certo, hein? Só secando ali, ó. Às vezes tem que dar uma secadinha, né, no adversário aí que acaba dando certo. E deu, viu? Foi demais. Parabéns, vamos torcer também. Porque a gente sabe, a gente, né, a gente tá brincando aqui, mas a gente sabe que os atletas, eles podem ter treinado e tudo ali, estarem bem, mas chega no dia, acontece alguma coisa que eles não saem bem. Tem o nervosismo, né? Tem um monte de coisa. Então, vamos dar uma secadinha que eu não fui tão bem, então vamos ver se eles vão pior do que eu. Isso. E deu certo. É isso aí, pessoal. Olha só, antes de fechar aqui o nosso programa, só passar aqui a rodada do sábado, ó. Atlético Mineiro e Goiás jogam às 16h30. Futebol também aqui, deixa eu ver, às 19h, Fluminense e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Brasileiro Série B, Ponte Preta e Guarani, Chapecoense e Brusque, lembrando que esse jogo vai ser às 11h da manhã, o Ponte Preta e Guarani. Chapecoense e Brusque às 16h30, às 4h30. E também aqui o Sampaio Correia e o CRB, às 19h. Então, tem futebol para a galera curtir, então, em casa. Para você que não vai sair aí num sabadão, final de semana, pode estar curtindo isso aí na sua TV também. E hoje tem futebol beneficente. Hoje tem. Sendo disso, 6h, hein, pessoal? Legal, bem lembrado, bem lembrado, ô Mari. Lá no Campo do Atlético. No Campo do Atlético, conhecido, conhecido aí, o Chico Alves, conhecido como Campo do Atlético. Vai ser um jogão de bola, esse pessoal fazendo essa parte solidária aí, jogo beneficente. Então, todo mundo lá marcando presença a partir das 18h, tá bom? Isso mesmo. E aí vai ter aquela resenha ali. Tem caldinho, tem, fiquei sabendo, tem churrasquinho, cervejinha gelada. Então, ó, esporte, gente, começa hoje, 6h da tarde, vai lá no Campo do Atlético para conferir esse jogo. Em campo, Monjolos versus Amigos do Cabral. Lembrando que vai ter a participação especial lá do ex-craque do Cruzeiro, Ceará. Eu conheço ele. Então, o pessoal pode tirar uma fotinha lá com ele, trocar uma ideia. O Ceará gosta dessa região aqui. É, né? É, vem escarpas, vem pimenta, ele gosta bem dessa região. Show de bola, minha amiga, ó. Entrada, 5 reais apenas, valor simbólico, 5 reais e 1 quilo de alimento. Não perecível e você vai se divertir lá junto com toda a sua trupe. Vai você, leve seus amigos para curtir essa super resenha. Família e ainda vai ajudar. Que legal. Exatamente, sensacional. Alô, meu amigo Sheik. Estaremos aí, meu amigo. Um abraço, tamo junto. Roseli Amorim, o nosso Onda Esporte não volta amanhã e nem no domingo, mas em compensação, na segunda-feira, estaremos de volta para contar tudo para a galera a respeito da rodada do final de semana, ok? É, se Deus quiser, com boas notícias, muitas vitórias aí. Mari, um grande abraço, bom final de semana. A você também, Gabriel, ótimo final de semana, até segunda, se Deus quiser. E um ótimo final de semana a todos vocês, muitas vitórias aí. Deus abençoe a todos. Obrigada, valeu demais, Roseli. Bom final de semana para você também. Gabi, arrasa no fim de semana. Vocês aí do outro lado, aproveitem o final de semana. Chegou, gente. Segunda-feira nós estamos de volta, valeu demais. Mas lembrando que amanhã eu volto oito horas da manhã com o programa Mulheres e logo depois eu e o Pancitia juntos aí no Sabadão da Onda. Valeu, espero vocês. E coladinho junto com a Mari, o Pança, Gabrielzinho Wenderson com o palco da Onda aqui, ó, fazendo o chão tremer de cima do nosso palco e você na área VIP aí, tá afim? A partir das 11h, vem aí o Pança.